Música Na aula 2 vimos que um dos conceitos mais básicos da programação orientada a objetos é o conceito de classe Vimos também que uma classe na verdade ela mapeia as características e o comportamento de um conjunto de objetos Ou seja, a classe é na verdade uma abstração de um conjunto de objetos do mundo real Em última instância um programa orientado a objetos nada mais é do que um conjunto de classes Nesse contexto vamos utilizar esse vídeo tutorial para mostrar como criar classes com atributos e métodos Como instanciar objetos a partir dessas classes e utilizá-los Então lá, inicialmente vamos fazer aqui criar um novo projeto Então aqui eu escolho categoria Java, projeto aplicativo Java, vou em próximo Aqui eu vou dar um nome para o projeto, vou colocar aqui tutorial2 O nome da minha classe principal Eu vou deixar como, vou colocar como principal Vou clicar em finalizar Então note que o meu projeto foi criado Minha classe principal, o código fonte dela já é aberto Então nesse tutorial nós vamos fazer um programa para trabalhar com contas bancárias Sendo assim é necessário que eu tenha uma classe que abstraia esse conceito real de conta Então nesse projeto nós teremos duas classes Minha classe principal, que é que vai ter meu método main Como sabemos um programa Java sempre começa com a execução a partir de um método main Então vai ser essa aqui, minha classe principal E vou ter uma outra classe, que é uma classe que eu vou fazer para abstrair o conceito de conta bancária Ok Vem aqui, botão direito sobre o pacote, novo, classe Java Vou dar aqui o nome da minha classe, conta No pacote tutorial2 mesmo, só finalizar Então aqui está a minha classe conta criada Agora o que eu tenho que pensar é Quais características de uma conta bancária são importantes para mim E vou criar atributos para mapear essas características Então aqui no caso Eu vou criar um atributo número da conta Que vai mapear exatamente qual o número da conta Então esse atributo vai ser um inteiro Um atributo do tipo string Que vai conter o nome do titular da conta Um atributo saldo Que é do tipo double Que vai conter o saldo dessa minha conta bancária Além disso eu tenho que pensar no comportamento de uma conta Ou seja Como que eu posso mexer nas características dessa conta Ora, uma conta bancária é natural que eu consiga depositar e sacar dinheiro dessa conta Então eu vou criar dois métodos O método depositar Esse método depositar Eu preciso passar para ele o valor que eu vou depositar Então eu vou passar um parâmetro para ele Um valor do tipo double E o que eu vou fazer com esse valor? Ora, sempre que eu deposito um valor em uma conta Eu estou somando esse valor ao saldo da conta Então eu vou pegar o saldo Vai ser igual ao próprio saldo que já tinha Mais esse valor novo E esse método não retorna nada Por isso o tipo de retorno dele é void O outro método que eu vou fazer é o método sacar A exemplo do método depositar Sempre que eu for sacar algo da conta Eu preciso falar o valor a ser sacado Então o método sacar recebe como parâmetro o valor a ser sacado Só que se eu tentar sacar um valor maior do que o saldo Eu não vou conseguir Então no método sacar Além de efetuar o saque Eu vou retornar true Caso o saque tenha sido efetuado com sucesso Ou falso Caso contrário Então note A primeira coisa que eu faço nesse método É verificar se o meu saldo atual É maior do que o valor que eu quero sacar Se o saldo for maior ou igual ao valor que eu quero sacar O que eu faço? Eu vou subtrair do saldo esse valor que eu saquei Ora, se eu tinha 100 reais em uma conta Por exemplo, se eu estou sacando 10 Meu saldo vai passar a ser 100 menos 10 Então eu faço aqui Saldo menos igual ao valor Isso aqui Como já vimos em Java É a mesma coisa que fazer Saldo igual a saldo menos valor Bem, se eu cheguei aqui É porque eu consegui fazer o saque corretamente Então retorno true Agora Se eu não entrar nesse if aqui Ou seja, se o saldo não for maior ou igual ao valor É sinal que eu não vou conseguir fazer o saque Então eu retorno false Simplesmente falando para o programa que chamou esse método Que não foi possível Efetuar o saque Então nesse momento Eu tenho a classe conta Pronta para ser utilizada Para utilizar essa classe Vamos voltar então aqui ao meu programa Principal, né? Minha classe principal E vamos fazer um programinha Que crie uma conta Coloque determinado dado nessa conta E faça saque de depósito Só para ilustrar a utilização desses métodos Então vamos lá Primeiro passo Para eu criar uma conta É instanciar um objeto desse tipo Então aqui o que eu estou fazendo Estou criando uma variável C do tipo conta E instanciando uma conta Como se instanciar uma conta? Através do operador new Utilizando um construtor Não vamos Não vamos entrar nesse assunto Sobre o que é um construtor Porque esse é o assunto da próxima aula Por enquanto Tenha em mente Para criar uma instância de um objeto Basta usar o operador new Acompanhado de um construtor Que nada mais é Que um método Cujo nome é exatamente o mesmo nome Que a classe Beleza A partir desse momento Eu tenho um objeto Aqui em C Do tipo conta Então eu posso utilizar Todos os atributos E métodos Desse objeto Também mais a frente Nós vamos ver o conceito De encapsulamento Vamos ver que não é bem assim Pois nós podemos criar Objetos privados Enfim Mas por enquanto Nós podemos ver aqui Que a gente consegue utilizar Os atributos Então Eu coloquei No número da conta Número 1 Coloquei como titular da conta O Zé E coloquei como saldo Da conta 100 Bem O ideal Seria eu ir fazendo O código E mostrando No tutorial O desenvolvimento do código Até para mostrar Quando você coloca O ponto E aperta Ctrl Space Aparece o autocomplemento Do NetBeans Então vamos lá Eu já criei a instância De conta De atribuir valores Aos seus atributos Então Aqui eu estou simplesmente Imprimindo na tela O nome do titular E o saldo da conta Só para a gente ver Que realmente está O nome Zé E o saldo 100 Depois Nós vamos tentar usar O método Depositar Quando nós fizemos O método Na conta Nós vimos que O método Depositar Recebia como parâmetro Um double Que é o valor A ser depositado Então O que eu vou fazer aqui Eu pego minha variável Do tipo conta C Ponto Depositar Que é o nome do método E entre parênteses O valor do atributo 20 Ou seja Aqui eu estou depositando 20 reais Então se tudo der certo O meu saldo Que era 100 Depois que eu depositei 20 Vai passar a ser 120 Então nesse print Que está aqui embaixo Vai aparecer o nome do titular Zé E saldo 120 Depois disso Eu tento usar o método Sacar Para sacar 10 reais Então Assim como eu fiz Quando eu depositar C Que é a minha Minha instância De conta Ponto O nome do método Sacar E entre parênteses O parâmetro Para ele Que aqui no caso É o valor A ser sacado 10 reais E aqui embaixo Eu faço outro print Só para mostrar A variação do saldo Ou seja Nesse último print Aqui O nosso saldo Deve ser 110 100 Que era o saldo inicial Mais 20 Que eu depositei Menos 10 Que eu saquei O último saldo Deve ser 110 Então vamos Rodar o programa Para ver Se o resultado Será o que esperamos Realmente Bem Rodamos o programa E aqui está O resultado Titular Zé Saldo 100 Isso aqui Foi impresso Pelo primeiro print O segundo print Imprimeu Titular Zé Saldo 120 Por que? Que era 100 Que era o meu saldo Mais 20 Que eu depositei Então o saldo Nesse ponto Aqui é 120 E o terceiro print Titular Zé Saldo 110 Por que? Como eu dei o método Sacar aqui Para sacar 10 reais O meu saldo final Ficou de 110 Bem Então vimos que O nosso programa Está funcionando Como esperávamos Bem Mas quando nós Fizemos o método Sacar Nós vimos que ele retornava Um booleano Por que? Porque nem sempre Será possível sacar Pois se você Informar um valor Maior Do que o valor De saldo O sistema Não pode deixar Que você Efeture o saque Então vamos agora Ver como usar Esse retorno Do método O que a gente fez aqui Eu vou tentar sacar 200 Esse c.sacar Vai me retornar um booleano Ou seja True ou false Pelo que a gente fez No método Sacar Se ele conseguir sacar Ele retorna true Se não false Então eu coloco isso Dentro de um if Então if c.sacar200 Ou seja Ele vai tentar sacar 200 Se conseguir Ele vai entrar aqui Vai aparecer Essa mensagem Saque efetuado Com sucesso E saldo Após o saque Igual a tanto Agora se não Ou seja Se ele não conseguir Efetuar esse saque Ele vai aparecer Saque não efetuado Saldo insuficiente Vai apresentar o saldo Então Como nós vimos Na execução Nosso saldo Chegou a esse ponto Aqui com 110 Assim Quando eu tentar Sacar 200 Eu não vou ter saldo Suficiente Ele vai entrar no else E vai falar Saque não efetuado Vamos rodar então Para ver Se realmente Isso vai acontecer Então Rodamos novamente O programa Vimos aqui As 3 saídas Que eu já tinha dado Na vez anterior Primeiro saldo 100 Depois que depositou 20, 120 Depois sacou 10 110 Depois nós tentamos Sacar 200 E aí Ele deu essa mensagem Saque não efetuado Saldo suficiente 110 Ou seja Funcionou conforme Esperávamos Então nesse tutorial Nós mostramos Como criar uma classe Criamos aqui a classe Conta E como utilizá-la No seu programa principal Instanciando Um objeto Dessa classe Acessando Seus atributos E colocando valores Nesses atributos Acessando os atributos Para imprimir os valores Na tela E utilizando Seus métodos Inclusive Utilizando O retorno Dos métodos Que foi o que fizemos Aqui no método Sacar Bem É isso Até a próxima Tchau 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 Tchau